Nossa receitinha de hoje, nós iremos precisar do leite de coco, tá? Pode ser de qualquer marca. O leite de coco, nós sabemos que é rico em gordura e ótimo também, porque ele é rico em água, né? Ele contém também água. Pode ser de qualquer marca, tá? Eu vou abrir aqui. Vou colocar 100 ml. Vocês colocam 100 ml. Essa garrafinha vem com 200 ml. Aí, geralmente, essas garrafinhas, em medindo 200 ml, vocês colocam a metade, caso não tenham um medidor, tá? Eu vou colocar aqui. Aqui tem duas colheres. Essa colher que eu uso, gente, tira a dúvida de vocês, é de chá, tá? Então, vocês vão usar duas colheres de sopa de chá, tá? Aqui, ó. Aí, vocês vão fazer... Misturar esse amido de milho, né? Não sei se eu falei, amido de milho que tem, e duas colheres. Misture aqui nesse leite de coco. Dissolva bem, tá? Nós iremos dissolver bem. Aí, hoje vocês irão estranhar, né? Porque, geralmente, eu uso o amido de milho direto nos cabelos. Só que esse desvaiacastro, ele é bem mais potente, vai deixar os cabelos soltinhos, vai deixar os cabelos bem definidos. Vai deixar super hidratado, vai tirar o ressecamento, né? E nós iremos levar ao fogo e fazer um mingauzinho. Então, fingem que vocês vão fazer um mingauzinho aí. Não tão ralo, não tão fino. Eu já gosto por essa receita, ele vem grossinho, tá? Mas, siga direitinho a receita. 100 ml de leite de coco, duas colheres de amido de milho. Ou maisena, como vocês falam aí. Eu vou estar fazendo aqui, agora, levando ao fogo. Quando tiver já pronto o mingauzinho, eu volto com vocês. Até já. Então, o mingauzinho já está feito, tá? O mingauzinho já está feito. Eu vou separar ele aqui. Eu vou utilizar uma máscara, tá? E vocês podem estar utilizando qualquer máscara que vocês tiverem em casa. Eu vou estar utilizando essa aqui da Scala, né? Brasil Manga. Quem quiser saber mais dela, tem a resenha aí. Vou estar colocando uma. Duas colheres, tá? Duas colheres. Aí eu vou estar mexendo. Misture os ingredientes quentes, somente morno. Poderia tiver já morninho. Agora, eu vou estar colocando aquele óleo que nós fizemos, que é o de rício no óleo com cravo. Se vocês não conferiram a resenha ainda, vocês confiram aí, tá bom? Ó. Vou colocar a colherzinha. Olha lá, o cravinho até caiu, tá vendo? Tirar aqui, ó. Prontinho. Prontinho. Vou estar colocando o vinagre de maçã, mas já tá até acabando, ó. Duas colheres bem cheias desse vinagre de maçã, tá? Pra que serve o vinagre, cara? Serve pra estar selando as cutículas, dando um brilho maravilhoso nos cabelos. Duas colheres. É o até mais da primeira, né? O óleo precisa ser o de rícero? Não. Pode ser qualquer óleo vegetal que vocês estiverem. Qualquer óleo vegetal que vocês estiverem em casa, tá? Pode ser o azeite extra virgem. Este que seja extra virgem. Bom, nossa misturinha ficou com essa consistência, tá? O que eu irei fazer agora? Lavar os cabelos. Eu estou usando o shampoo de hibisco ainda. Se vocês não conferiram a receitinha dele, vocês dão uma corridinha lá na playlist que vocês vão achar, tá? O shampoo de hibisco. Então, eu vou lavar o cabelo duas vezes com o shampoo de hibisco. Aí vocês irão estar passando essa misturinha, aguardando 30 minutos e lavando os cabelos. Então, vamos lá pro passo a passo. Depois vocês vão ver como que vai ficar meus cabelos finalizados. Não se esqueçam de se inscreverem no canal, ativarem o sininho, tá bom? E falar aí se vocês fizeram a receitinha, se deu certo no cabelo, se vocês gostaram, tá bom? E compartilha o vídeo com amigos. Então, vamos lá. Eu já lavei os cabelos aí, tá? Com o shampoo de hibisco, como vocês viram. Agora eu irei passar a nossa misturinha. Vamos lá, então, né? Então, vamos lá. Então, meus amores, vocês estão percebendo, eu acho, né? Eu acho que é muito calor aqui em São Paulo. E essa misturinha eu passei ela bem já morninha pra fria, tá? E ó, ela fica igual a touca de gesso, aquelas que a gente usava antigamente. Não sei se muitas pessoas chegaram a utilizar a touca de gesso, mas ela vai ficar igual. Só que ela é bem potente. Assim que eu fui passando, eu já senti bem os fios bem desmaiados, já bem sendo alinhados. Eu vou aguardar 30 minutos, tá? Depois eu só volto com ele seco pra vocês verem. Beijinhos, até! Depois o resultado dos meus cabelos foram estes daqui, eu só me ando lá pro espelho. Ficaram bem definidos, maravilhosos, ó. Deixa eu mostrar atrás pra vocês. Tá bom? Eu espero muito que vocês estejam gostando aí das receitinhas, das dicas. Eu vou ficando por aqui, deixando beijos a todos, ó. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!